Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Gle. Hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa blusa que eu tô usando. É uma blusa de manga morcego, olha. Você já corta a manga com a blusa uma vez só, arredondado. O decote também é um corte só reto. Gente, essa blusa, ela é muito fácil. Eu utilizei pra essa blusa 2 metros de viscose maquinetada, ela dá D&D tecidos, tá? Vou deixar o Instagram deles aqui. Eu tenho cupom de desconto pra vocês, meus seguidores, que é Gle10, pra 10% de desconto, tá bom? Esse tecido, essa viscose maquinetada, ela tem elastano. É 50% viscose, 50% poliéster. Por isso ela não amassa, ela não fica transparente. Ela é maravilhosa, gente. Só tenho elogios pra esse tecido. Eu gosto muito desse tecido. Eu utilizei um tecido barrado, tá? Ficou com esse degradê aqui. Olha que lindo, gente. Porque eu utilizei um tecido barrado. Foi por isso que deu esse efeito aqui na estampa. Olha na parte das costas. Eu cabrei um pouquinho mais o decote, deixei mais profundo um pouquinho, tá? E é assim, amarrei uma faixinha na cintura, olha. Ela abertona. Dá pra ter uma noção de como ela é cortada, né? E aí eu coloquei uma faixinha só pra dar uma acinturadinha, pra ficar mais acinturada, porque eu gosto. Fica lindo de usar com calça jeans, com shorts, com saia. Gente, dá pra usar de várias formas. De salto, de rasteirinha. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem do passo a passo, que tá facinho, tá? E também peço pra que você curta esse vídeo, se você gostar desse tutorial. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. O YouTube não está entregando o meu conteúdo, porque muita gente vem me falar Gleu, eu ativei as notificações, mas mesmo assim eu não recebo, gente. Vai lá no sininho. Se você não ativou as notificações, ativa pra você receber o meu conteúdo toda semana. E se você já ativou, desativa e ativa de novo, se caso você não estiver recebendo, tá bom? Pro YouTube entender que você quer receber os meus conteúdos, gente, e ele não está entregando. Então, pra esse canal crescer, por favor, conto com a ajuda de vocês, tá certo? Um beijão e vamos lá pro passo a passo. Bom, tenho aqui uma viscose maquinetada, e esse daqui é um tecido barrado. Então, olha, a lateral do meu tecido, ó, a orelha do tecido, tá aqui. Tá? Então, ele tem esse barrado aqui, nessa lateral. E se você virar ele do outro lado, na outra lateral também tem esse barrado. Então, eu vou dobrar o meu tecido dessa forma, ó. Ele já tá dobrado, tá? Tá dobrado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir com os meus braços abertos, de um punho até o outro. E aí, eu vou pegar essa medida e vou colocar aqui, tá? Posicionei a minha fita lá. Vou medir 1,35m aqui, ó. Deu 1,35m. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse tecido, ó, vou marcar aqui o 1,35m. E vou dar um pique nele aqui. Como o vendedor na loja já havia rasgado esse tecido, olha, dá pra ver que ele foi rasgado, tá vendo? É um tecido que não é tão grosso, um tecido que não desfia. Então, ele foi rasgado aqui. Eu consigo tranquilamente rasgar ele aqui, tá? Ó, só você pegar aqui. Então, ainda me sobrou esse tanto aqui de tecido. Se ele tivesse sido cortado, no caso, eu não teria rasgado. Eu teria cortado. Agora, eu vou juntar as duas pontas do... Ó, tá vendo? Juntei aqui. Dobrei aqui o tecido. Aqui ficou a dobra do meu tecido, tá? E aqui, as quatro folhas de tecido, olha. Que vai ser a manga, né? Vai ficar pro lado da manga. O que eu vou fazer aqui agora, olha? Eu vou arredondar essa parte aqui. Eu vou pegar essa ponta aqui da dobra. Agora, eu vou levar pra lá. É só pra ficar bem certinho. Eu vou arredondar desse jeito pra ficar bem certinho, ó. Eu vou unir essa ponta lá, tá? Deixando aqui, ó. Não vai ficar certinho. Vai soltar um pedaço, deixando essa parte retinha aqui, essa base reta. Então, olha. Agora, eu vou pegar, vou medir quanto que tá dando o meu tecido aqui, ó. Dessa pontinha aqui, eu vou ver quanto que tá dando ele total. Vai dar 67. Vou marcando aqui 67. Vou fazer um pinguinho assim, tá? Aí, ó. Eu vou marcando nessa semicircunferência. Só pra ficar bem certinho. Marcando 67 centímetros. Pronto. Marquei aqui. E agora, eu já vou cortar. Aqui na dobra do tecido, eu vou determinar o tamanho do meu decote, tá? Eu vou marcar 23 centímetros, olha. Vou marcar aqui 23 centímetros, tá? Vou fazer um pinguinho aqui, só pra eu saber. E agora, pra esse decote, eu vou virar assim. Eu vou cortar reto o meu tecido, ó. Eu abri um pouquinho mais... É pouca coisa a mais o decote das costas, tá? Eu quero ir um pouquinho mais cavado. Tá bom. Então, eu sei que a parte mais cavada vai ser a parte das costas. Ó, dobrei aqui a minha blusa. Eu vou encontrar a metade disso daqui, tá? Ó, então, voltei do jeito que tava. Dobrei ela aqui. Vou marcar a metade aqui. Vou dar um pique pra saber que aqui é a parte do ombro. Dei o pique, eu sei que aqui é a parte, o meio do meu ombro, tá certo? Bom, peguei aqui o meu decote, olha. Abri ele. Você vai fazer o quê? Você vai medir quanto que tá dando o tamanho do seu decote, tá? O meu deu 52 centímetros. E aí, eu cortei aqui uma tira reta de 62, deixei 10 centímetros a mais, tá? Pra gente poder fazer aqui, ó, ter a margem aqui. Bom, dobrei aqui o meu revelzinho. Então, 52 dividido por 2. Só a gente dobrar a fita aqui, ó. Tá dando 26. E aí, eu vou marcar 26 aqui, ó. Ó, tá? 26 aqui. Fiz aqui uma marcação. 26. E agora, eu vou ver quanto tá dando aqui. 10. Então, eu vou marcar 5 centímetros. Já ficou com 10 centímetros pelo tamanho do meu decote, mais 10 centímetros, tá? E agora, é só cortar ela assim, ó. Cortei ela até aqui, porque agora a gente vai colocar esse revel desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar esse revel direito com o direito do tecido sobre ele, ó. Encaixa aqui as quininhas. Aí, eu vou passar uma costurinha fechando aqui de 1 centímetro. Aqui, nessa voltinha, eu vou fazer arredondada, tá? Se você fizer em biquinho, vai ficar em V. Se você fizer quadrado, vai ficar um decote mais quadradinho. Eu vou fazer arredondada essa partinha. Continuo com a costurinha e faço essa parte arredondada também, tá? E aí, depois aqui, eu dou o acabamento na overlock. Pra parte do ombro, pra tirinha, pra gente amarrar no ombro e não ficar soltando, não ficar caindo pras laterais. Eu usei aqui um tecidinho de 4 centímetros, pela largura total do tecido, tá? E essa faixa aqui, que eu vou amarrar na cintura, ela tem 20 centímetros, também pela largura total do tecido, por 1 metro e meio de largura. Aqui, pra tirinha de amarrar no ombro, eu dobro ela ao meio duas vezes. Dobro as pontinhas no meio, depois eu dobro novamente e faço aqui uma tirinha, como se fosse um viés. E se você não souber fazer dessa forma, tá? Eu tenho o meu guia que me auxilia, você só fecha a sua tira, direito com direito do tecido, costura ela inteira e depois você desvira. Agora, aquele pique que nós demos no ombro, tá? Aquele pique que nós demos na metade do ombro, eu vou abrir aqui um pedacinho. Um pontinho só eu vou abrir. Vem com essa minha tirinha, ó, a tirinha ficou desse jeito, e vou colocar ela aqui. Vou colocar ela desse jeito, ó. E agora, é só passar uma costura aqui e fechar. Bom, já prendi aqui, olha, agora, é só pegar aqui as duas tirinhas, colocar junto. Cortar aqui, tá? E aqui nas quininhas, a gente tem que dar um clique, tá? Eu vou pegar, vou fazer um pês-ponto, ó. Vou pegar esse tecidinho e jogar pro lado do meu revel. E vou fazer um pês-ponto por aqui mesmo, tá? Bem aqui na retinha, ó, nessa parte do revel. Então, eu vou passar uma costurinha bem aqui, ó, tá? Em toda a circunferência. E se você estiver gostando desse passo a passo, não se esquece, deixe seu gostei pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E se vocês gostaram também desse formato de vídeo, que eu falo durante a minha explicação. No início do vídeo eu não coloquei o áudio, vocês notaram, né, que tá diferente. Se vocês gostaram desse formato, comenta aqui o que vocês acharam. Depois que eu fiz o pês-ponto ali no decote, eu vou virar essa parte do revel pra dentro, olha. E vou pês-pontar, vou pregar ela ali na minha blusa, tá? No decote, pra que ela não fique solta, não fique saindo pra fora. Então, eu fiz dessa forma. E também não passei overlock ao redor, dando acabamento, tá? Eu dobrei uma vez. Eu achei que o acabamento ia ficar melhor dessa forma. E agora a gente vai fazer a barrinha, tá? Por estar cortado assim, arredondado, eu vou dobrar uma vez a minha barrinha. Assim, ó, meio centímetro eu vou dobrando e vou passando uma costura, tá? Toda a volta. Depois que eu passei a primeira costurinha, eu venho, dobro novamente, bem assim na pontinha. E passo mais uma costurinha em toda a circunferência. Na segunda dobra, eu dobro bem no meio da primeira dobra, olha. E passo a costurinha bem em cima, tá, gente? Essa barrinha, ela é bem fininha. E a minha costura, ela tem que casar bem em cima dessa primeira aqui. Essa barrinha é a barrinha de lenço. Ela é utilizada em tecidos que tem o corte no godê, tá bom? E fica bem bonito o acabamento. Bom, agora eu vou dobrá-la assim ao meio. Arruma bem direitinho aí o seu tecido. E aqui eu vou medir do meu ombro até o meu busto, tá? Faço aqui uma marcação. Depois eu vou pegar a circunferência do meu busto. Mede a circunferência do teu busto, divide por quatro e faz uma marcação. E aqui, dessa marcação, eu vou colocar 15 centímetros. Notem aqui a direção da minha fita, tá? A direção vai lá no biquinho lá em cima. Não é reta, ela é nessa direção mesmo. E aqui eu vou marcar 15 centímetros. Bom, fiz aqui a minha marcação. Agora eu vou colocar um alfinete aqui, só pra eu transferir essa medida lá do outro lado, tá? Então, eu coloco o alfinete desse jeito, olha. Na direção do meu traçado. E na direção do término aqui da minha marcação. Bom, de uma forma que o alfinete, ele apareça do outro lado, tá? Então, agora virando a minha blusa, eu consigo saber exatamente aonde eu fiz a marcação do outro lado, tá? E agora a gente faz aqui um traço reto. E depois a gente vai passar lá na máquina, fechando em cima desse traçado aí. Porque vai ser... Essa parte vai ser a parte da lateral que nós vamos fechar. Senão vai ficar aberto, né, gente? Vai bater um vento, vai mostrar tudo que tem embaixo. Então, tem que ter aí essa costurinha na lateral. Passa uma costurinha aqui, uma costurinha ali. E agora, eu vou pegar metade dessa marcação de 15 centímetros, olha. Eu vou pegar metade dela. Depois eu vou colocar 2 centímetros pra um lado. E 2 centímetros do outro lado. Tá difícil de enxergar aqui? Porque o giz não tá aparecendo, né? Mas aqui eu vou fazer um caseado, ó. Do outro lado a mesma coisa. Peguei a marcação de 15 centímetros, dividi no meio. Acrescentei 2 centímetros pra cada lado. Porque eu vou fazer um caseado de 4 centímetros aqui. E ele tem que ficar bem no centro dessa marcação. Coloca aí no seu corpo antes de fazer o caseado. Veja se tá tudo ok. Veja se esse caseado, ele está na sua cintura mesmo. Tá bom? Então, sempre antes de fazer qualquer procedimento, principalmente esse caseado, que não tem como voltar, não tem como desmanchar, você prova no seu corpo antes. Essa parte do caseado tem que ficar bem na sua cintura, tá certo? Então, olha. Fiz aqui um caseado bem na metade daquela marcação. Espero que tenha dado pra entender essa parte, porque no vídeo talvez não tenha dado, né? Bom, agora é só abrir esse caseado. E com essa faixinha de 20 centímetros pela largura total, vai ser a faixinha da cintura. Eu vou fechar dessa forma, olha, inicio numa ponta, percorro aqui com a costura em toda a extensão da minha faixa, termino na outra extremidade da ponta. E depois que eu fizer essa costura, eu vou abrir 2 centímetros aqui no meio. Na verdade, eu vou abrir dois pontinhos, tá? Eu gosto de abrir o mínimo possível. E aí, eu vou desvirar essa faixinha, tá certo? Corta aí os excessos nas pontas. Não deixa com excesso de tecido, porque depois que você desvirar, dá pra aparecer o excesso, tá bom? E pra finalizar, você vai assentar essa faixinha no ferro. Toda a blusa, né, gente? Você vai assentar no ferro. Bom, esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu achei essa estampa lindíssima, achei que combinou muito bem com esse modelo de blusa. Essa manga, eu acho que dá todo um charme, né? É uma blusa bem básica, bem simples, porém que com esse corte deu todo esse charme aqui. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de dar o seu joinha, de comentar aqui o que você achou. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso é extremamente importante pra mim. Se você gosta do meu conteúdo, se você assiste os meus vídeos, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? Então, aqui tô mostrando mais de pertinho os detalhes. E eu simplesmente amei, tá? Então, esse tecido é lá da D&D Tecidos. Vou deixar todo o link de compra aqui na descrição do vídeo. Você tem cupom de desconto GLE10, tá bom? Pra 10% de desconto. E o que vem aqui pro canal, nos próximos tutoriais, vai ser esse vestido aqui. Que ele é simplesmente maravilhoso. Então, ativa as notificações pra você não perder.